E aí galera, tudo bem? E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World AV8B Night Attack dando procedimento aos nossos vídeos noturnos pessoal, mais um vídeo noturno, é como eu havia comentado anteriormente nos vídeos, todos os vídeos que eu vou fazer agora nessas semanas seguintes dos meus módulos são vídeos noturnos, só para a gente ter aquela sensação de desorientação espacial então aqueles lançamentos de armamento que faríamos durante o dia, vamos fazer durante a noite vamos dar continuidade ao nosso armamento aqui, vamos usar o AGM-65F AGM-65F, eu ia fazer um lançamento aqui com, peraí aqui, AGM-65F não tem muito segredo não, é aquele famoso queijo em queijo, sensor do Maverick, travou, disparou só que eu ia usar o DMT, só que o DMT é TV né, e TV durante a noite não dá né pessoal então vou ter de usar o POD, então basicamente a noite eu só posso fazer lançamento dele com o POD durante o dia eu posso usar o POD e posso usar o DMT, mas se você quiser dá uma olhada no meu canal aí segue o link na descrição e digita lá na busca da lupinha DMT, então já tem vídeos deles durante o dia o dia usando o DMT, que é o sensor de TV, só que esse vídeo aqui é vídeo noturno, então eu voltei de usar o POD então na verdade só vou fazer um vídeo dele deixa eu ver se tem alguma coisa aqui a mais, não tem muita coisa não pessoal, o lançamento dele é aquele arroz com feijão mesmo ah não, eu posso... não, não adianta usar o JTAC porque o sentido básico é o mesmo né quando o JTAC dá as coordenadas eu estou lançando o POD, então não vai adiantar nada se bem que esse, esse, peraí se bem que, se bem que, eu estou lançando o POD para uma área aqui né, mas o JTAC eu vou fazer outro vídeo só com o JTAC para ficar mais claro o JTAC eu sempre digo que ele é mal, muito mal utilizado aqui deixa eu ver aqui, eu acho que eu estou levando 4, não precisa disso tudo não, mas... peraí, deixa eu tirar esse peso todo aqui peraí pessoal vamos tirar esse peso aqui, vamos levar só 2 só 2 peraí, vamos levar só 2 que aí fica mais fácil bora lá vamos carregar essa missão o vídeo vai ser curtinho pessoal, já está, já está cumprido demais peraí, bora lá é, DCS World AV-8B na de ataque fazendo lançamento de armamento noturo noturno mané AGM-65F bora lá, let's fly, vamos voar só fazer aquelas configuração rapidinho aqui pessoal beleza estamos a 28, vai dar tempo já vou ligar o Master Arma modo AG vou colocar o sensor lá no terreno se eu fosse usar o JTAC só ia demorar mais então vou fazer só esse vídeo como tem vídeo dele durante o dia e esse vídeo é noturno eu só posso usar o pote vamos usar aqui ele já está travado lá no sensor lá no terreno vamos trocar essa câmera não vou usar isso aqui mas só para questão de dúvida deixa eu dar um zoom ali peraí é, cadê o alvo? olha ele aqui, a direita aqui peraí, só colocar o tepode aqui vamos deslocar ele para a direita beleza beleza vamos dar outro zoom olha o tanto que esses sensores noturnos está bom agora é lógico que isso aqui pode não ser real né pessoal é lógico que isso aqui pode não ser real mas que agora está aceitável tá agora o C-Rail tem um nome justo agora beleza beleza quando eu lançar o Maverick ele vai cair bem aqui é Master Arma modo AG há o Maverick aqui já vou ligar ele beleza vamos colocar no D2 o Maverick só vai conseguir disparar ele em torno de 6 e estou a 20 deixa eu acelerar aqui peraí aguarde um instantinho já já a gente chega lá DCS AV8B NAD Ataque fazendo vídeos noturnos pessoal esse Maverick aqui dá para usar ele durante o dia de boa à noite à noite eu preciso de um sensor que leva até o alvo né e qual é o sensor que a gente usa durante a noite só pode né é que a gente vai enxergar nesse breu aqui o DMT para durante o dia é uma beleza ele não tem esses recursos de zoom aqui mas é uma beleza dá para você usar de boa deixa eu ver travadinho não vou usar o laser só no outro outro lançamento deixa eu olhar os mancebo lá ah tem esse BRT 82 isso aqui é um eu não sei se vocês vão ver não pessoal mas esse aqui é um infante esse aqui é outro isso aqui é outro e esse aqui é o mesmo infante e esse aqui é o BRT beleza deve estar um breu aí não sei se vocês vão estar vendo peraí vou apontar o rumo para lá para ficar mais fácil é deixa eu ver aqui mais esse sensor já está travado vamos colocar o queijo em queijo aqui à nossa esquerda ah não esse aqui quando esse misto quando você faça para queijo em queijo o pod aqui some você quer ver olha lá o que eu falei agora tem esse aqui agora o pessoal é foda nós sabemos que o sensor está apontando aqui vou dar um zoom bem grande vou dar um aqui está vendo olha como é que o sensor ficou bom agora mas aqui ele só trava em torno de 6 então não adianta você queimar neurônio isso e disso não vamos dar um TMS dá o TMS dá o nossa e disso tem que colocar o Maverick beleza Maverick olha lá o filho da mãe está saindo do lugar pegou? pegou lá vai foi vamos sair da área dá uma trimada aqui sabe como é que é vamos ficar uns 90 graus que dá para ver de boa lá se eu não me engano ele está por aqui acho que é nesse cantinho aqui eu acho vamos ver se vai ter um boom ali sabe como é que é Maverick demora né pessoal acho que é ali ó viu o splash o splash splash ai 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 deixa eu dar um F7 aqui peraí morreu 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 todo mundo olha lá deixa eu treinar isso aqui pessoal pronto lançamento noturno executado AGM 65F não dá para fazer muita coisa não durante a noite é só isso poderia fazer um vídeo aqui colocando o JTAC para localizar o alvo mas é só linguiça mesmo enchendo em linguiça como diz o outro aí ó no Rode aqui ó prontinho pessoal missão compreta DCS AV 8B Nard Ataque AGM 65F qualquer coisa olha na descrição do meu vídeo aí e vai lá no meu canal e coloca AGM 65F tem mais lançamento dele durante o dia durante a noite como vocês viram não dá para fazer muita coisa não naquele esquema se gostou dá o joinha se possível assina o canal pessoal sabe como é que é o Youtube manda a gente cobrar eu estou tentando eu tenho que pedir para vocês fazer valeu acompanha aí vai ter mais vídeo valeu fui tchau